Música Quem te conhece não te esquece nunca mais Bom dia Minas Gerais É verdade Bom dia Minas Gerais Acabamos de chegar em Monte Verde Uma cidadezinha super romântica, gostosa E a gente vai passar uns dias aqui E vamos mostrar pra vocês como vai ser nossa viagem Vem com a gente Música Nós acabamos de chegar aqui na pousada Carícia do Vento Ela é lindinha, lindinha E eu vou mostrar agora pra vocês o nosso chalé Nós estamos no chalé Madeira Vamos ver como é aqui dentro Super gracinha Já tem umas bagunças espalhadas aqui Aqui tem frigo bar Ele fica muito escurinho Ó Que coisa linda Lareira E a camona Música Assim que saímos da pousada Fomos conhecer um pouquinho da avenida principal de Monte Verde Essa avenida tem restaurantes, barzinhos, lojas Vários lugares pra você comprar queijos, vinhos Um lugar super agradável e aconchegante Escolhemos o Vila Amarela primeiro Pra gente fazer o nosso primeiro almoço Música Como todo bom gordinho que nós somos Nós já escolhemos Bufê Música Música E lógico Como todo bom casal aventureiro que somos Decidimos fazer um passeio de quadriciclo Com a empresa Quadriventure Vale muito a pena conhecer Não deixem de fazer este passeio Música 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 O que a gente vai fazer agora? Bom, tomar aquele cafezinho, né? Comer. Comer. Cafézinho, na tarde. Comer mais um pouco. Ah, é. Então é aqui pra isso. Agora a gente vai tomar um cafezinho. São seis. Seis e dez. E oito horas a gente volta pra jantar. Tem que ir mais perto de mim, que isso é muito alto. Eu sou muito baixinha. Galera, vamos postar agora o café. Beijos. Vocês vão curtir. Devorando um brownie com sorvete de creme. Calda de framboesa. E calda de framboesa. Fundinzinha, amor. Não, fundinzinha não. Ainda é chocolate quente. Chocolate do montanhês. Topper. Melhor de monte verde. Com brownie de chocolate e sorvete. E o que? Geléia de framboesa. Top. Agora a gente já tá indo ver onde a gente vai jantar daqui duas horas. Porque aqui a gente vem pra comer, comer e comer. Enquanto a gente tá procurando o nosso restaurante aqui, a gente vai falar sobre as considerações do quadriventure, do passeio de quadriciclo. Fala aí, amor. O que você achou? Cara, sensacional. Os melhores cem reais investidos até o momento na viagem. Vale muito a pena ir. A gente tava meio que em dúvida, mas superou as expectativas. Adorei também. Muito bom. Sim. Ronaldo também, da quadriventure, foi super atencioso, tirou várias fotos. E tá muita ênfase na segurança também, galera. Então, podem confiar, quadriventure. Pode vir que vale a pena. Vale muito a pena. Já fomos pra pousada e voltamos e escolhemos o Vila Dona Bistrú pra jantar hoje. O pessoal não gosta muito de risoto, mas... Temos outras opções, mas estamos aqui abertos. Muito bem recomendado. A comer, né? Essa gastronomia. Não importa o quê. Vamos ver se a gente gosta. Vamos lá. Nós não conseguimos gravar enquanto estávamos dentro do restaurante, porque o restaurante tem um clima super intimista e nós não queríamos atrapalhar as pessoas. Todos estavam falando bem baixinho com os seus pares e nós decidimos, é claro, respeitar o momento de cada um. E já posso adiantar que o Lucas estava um pouco resistente, mas foi de longe o restaurante que ele mais gostou. Já aproveito e deixo uma mensagem pra todos. Estejam sempre abertos a conhecer lugares, restaurantes, coisas diferentes que você talvez não faria. O restaurante é delicioso e valeu muito a pena. O restaurante é delicioso e valeu muito a pena. Estamos agora subindo a Pedra Redonda e faz dois minutos que a gente está caminhando e a gente está morto, morto. Fala alguma coisa. Sim. Dizem que é por causa do ar rarefeito. Cara, parece que você vai subindo e não tem ar neste lugar. É isso aí, vamos lá. Ó, estamos no meio do nada. Da selva. Da selva. Pessoa, a pessoa sempre faz suas merdas, né? Vindo de calçadinhos pra trilha. Nós estamos aqui e precisamos chegar... Ali, eu avisei. Ali. A gente chega. Talvez não vai ser hoje que a gente chega lá. Tchau. Tchau. Amém. Nós saímos da trilha com muita fome, mas como sabíamos que de noite a gente ia encarar um rodízio de fundi, comemos só um petisquinho durante a tarde. Vamos sair do confraria paulistânia, é gostoso, mas não venham com pressa porque nós esperamos 40 minutos por um prato e ó, tá vazio, vazio. Então se vocês estiverem com muita fome e aqui estiver lotado, saibam que eu vou esperar bastante. Mas a comida é muito boa. Mas a comida é boa. Bem saborosa. E o lugar é bem gostoso. Fica a dica aí. Aproveite um pouco da tarde livre para conhecer o Shopping Center Celeiro, muito legal. Dentro desse shopping tem várias lojinhas com lembrancinhas personalizadas de Monte Verde. Tem uma cachaçaria com vários tipos de cachaça, onde você pode fazer degustação. Olho tanto de cachaçinha. Tem lojinha de café com queijos, café e queijos. Então aproveite, deixe uma tarde reservada para vocês conhecerem, explorarem a cidade, porque é muito, muito gostosa. Olha o tanto de coisa que chegou aqui agora. Momento mais esperado da viagem. Um diazinho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri E assim acaba a nossa viagem de Monte Verde Foram três dias de muita comilança Aventura num lugar muito especial, muito gostoso Venham que vocês vão gostar muito E espero que vocês tenham gostado de acompanhar tudo o que a gente fez Nesses três dias aqui em Minas Gerais Um beijo e até a próxima